Começa agora o programa do senador Ficha Limpa do Amapá, Papaléu 456. Meus amigos e minhas amigas, estamos no fim de nossa caminhada. Agradeço a você que esteve ao nosso lado em nossas reuniões e comícios, nos ouvindo e assistindo nos programas de rádio e televisão. Agradeço de coração a todos vocês, de todos os cantos do estado do Amapá. Você é o dono do meu mandato. Por isso, peço para continuar trabalhando. Eu sou Papaléu 456, na cabeça e no coração. Senador Papaléu, senador Ficha Limpa, o meu senador 456. Michel JK apoia o senador Ficha Limpa, Papaléu 456 para o Senado Federal. Quem é o senador honesto? O senador Ficha Limpa? O senador capacitado? O senador que vai verdadeiramente estar ao meu lado para construir esse futuro como a faconha. Me ajudem a eleger Papaléu. É a hora da virada. É a hora em que eu preciso ter forte ao meu lado, os meus verdadeiros companheiros. A sua diferença para os outros é que você é um homem íntegro que mostra para a nação brasileira que aqui nesse estado nós temos homens de bem. No dia 3 de outubro, vote Papaléu Paz. 456, senador Ficha Limpa. 456, 456, 456, 456. Foi um sucesso a caminhada do último sábado de Papaléu 456. Papaléu Paz, vamos votar. O estado do Amapá parou para ver o senador do povo. Papaléu 456. Eu quero o senador do Amapá. Quero continuar o trabalho que já iniciamos. Por isso, no dia 3 de outubro, peço o seu voto. Papaléu 456. Mas se você já tem um candidato ao Senado, peço o seu segundo voto. Papaléu 456. Nesta eleição, você, eleitor, poderá votar em dois candidatos para o Senado Federal. Vote Papaléu 456, para que Papaléu possa continuar trabalhando pelo povo do Amapá. 456, 456, 456 mais uma vez.